Atenção para o comunicado do Ministério da Saúde. Dores no corpo, sonolência diurna, insônia noturna, implicância com tudo, dor nas costas nos mucumbus. Não é coronavírus, é veieira. É tudo negócio da idade, negócio de velho mesmo. Preocupa não que o coronavírus tem nada a ver com isso. Tá tossindo o que, Pai Mungala, meu Deus. É cebola do amor, todo mundo tá apaixonado pela Iola Semedo, velho, quando eu sou, tô serenada pra ela. Fumei um pica, não me deu salo. Tentei dormir, não tô apanhar sono. Só são pesadelos da Iola Semedo. São pesadelos da Iola Semedo. Iola Semedo, sonhei que toquei na tua gingenga. Só é que toquei na tua gingenga. Iola Semedo, não tô. O Mãe Oi Posso fazer uma pergunta? Pode Responda de coração, viu? Certo Eu sou adotado Pergunta, bicho, Keké Você acha que se eu fosse adotar Eu ia adotar uma porra feia dessa? Você acha que se eu fosse adotar uma porra feia dessa? Você acha que se eu fosse adotar uma porra feia dessa? Você acha que se eu fosse adotar uma porra feia dessa?